Antes de mais nada, quero dizer que eu não sou contra o sistema off-grid. Olha, de forma muito respeitosa, alguns colegas que acompanham aqui no canal têm feito alguns comentários aí nos vídeos que eu tenho postado falando do prejuízo de 20 mil, por que eu abandonei o off-grid. E as pessoas, até de forma respeitosa, vêm falar olha, você trabalha instalando on-grid, você quer vender seu peixe, está aí falando mal do off-grid para vender seu peixe. Olha, antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que eu também instalo off-grid. Olha esse vídeo aí, uma das maiores instalações de off-grid que eu já fiz foi lá no Maranhão, em Paulino Neves. Estou indo para uma região isolada, aí numa voadora que eles chamam, voadeira. e a gente foi fazer a instalação em uma região isolada. Aí foi uma das instalações, é uma ilha de pescadores lá e não tem fornecimento. Então, não tem essa de que eu estou querendo falar mal do off-grid. Eu ganho dinheiro também. Aqui tem regiões isoladas, aqui no interior do Rio de Janeiro. Já estive em Sergipe, então não cola essa ideia de que eu estou querendo vender o meu peixe. A minha ideia, gente, é alertar as centenas de pessoas que buscam na internet, acham aí o nosso canal, o canal dos outros colegas, aí que tem canal no YouTube, e ele vê rodando um ar-condicionado, ele vê rodando a geladeira, e ele olha aqui e fala, pronto, agora sim eu vou parar de pagar a conta de luz porque eu vou montar esse negócio, os caras ensinam. Ah, e aí está tudo de graça, né? A gente ensina, eu mesmo tenho um monte de vídeo ensinando. E ali ele, de forma, sem ter o conhecimento daquilo tudo, de como que, sem cautela nenhuma, ele vai lá e investe todo o dinheiro dele, achando que vai ficar sem a companhia elétrica, e depois ele vê que não é bem assim o resultado. E aí ele se decepciona. Então, a ideia de fazer esse monte de vídeo que eu estou fazendo é alertar as pessoas que chegam sem o entendimento, aprende a instalar, bota para funcionar, porque o off-grid, ele funciona assim, e ele tem as suas funções, ele tem os seus propósitos, existem formas de se usar o off-grid, a ideia é essa. Então, assim, ele encontra o canal dos colegas. Eu quero aproveitar, compartilhe esse vídeo aí, quero chamar todos os colegas que têm canal no YouTube, principalmente o pessoal que tem off-grid, que fala de off-grid, para explicar o porquê que, junto com o off-grid, tem também o on-grid instalado. Eu sei o porquê. A maioria do pessoal que tem canal no YouTube tem on-grid, instalou depois o on-grid, tá? Mas só que a maioria dos colegas que têm canal no YouTube não tem a coragem de falar, porque têm medo de apanhar, de ser xingado, como é o meu caso aqui, de perder inscritos. Então, faça um vídeo em resposta a esse, você, colega do YouTube, faça um vídeo em resposta explicando por que você também tem o on-grid junto com o off-grid. Eu sei o porquê. Porque o on-grid vai equilibrar e vai trazer o retorno. O Eduardo Aquino, lá no bate-papo, no encontro épico, ele usou um termo que eu adotei, o melhor dos dois mundos, on-grid com off-grid, certo? Isso seria o ideal, mas na frente eu vou fazer uma sequência de vídeos falando sobre isso, explicando sobre isso. Então, assim, você que, de repente, está chateado comigo, achando que eu estou querendo denegrir o off-grid, pelo contrário, eu quero que o off-grid continue tendo essa comunidade, todos esses grupos de pessoas participando, mas tomando cuidado com os novatos. Esses dias eu participei aí, eu participo de centenas de grupos. E lá eu estava vendo, depois do vídeo do prejuízo de 20 mil, eu vi lá um colega lá que ele simplesmente estava falando olha, eu gastei 20 mil, eu quero mais é que o pessoal que chega aí também gaste 20 mil. Ou seja, que pensamento ruim, gente. Não, vamos explicar o pessoal, olha, tem que ter cautela, dá para montar um sistema off-grid, pequenininho, para carga essencial, dá até para montar um sistema off-grid, ter retorno financeiro, sim. Eu vou fazer vídeo, mais para frente, nos próximos dias, explicando como se ter retorno no seu off-grid. Então, tem isso. É isso que a gente tem que mostrar, principalmente para os novatos, que vêm achando que agora resolveu o problema, acabou a conta de luz e não acabou. Vai comprar lá, vai gastar 20 mil e ainda vai continuar tendo que pagar a continha de luz e ele se frustra. Faça isso, tá? Então, meu colega, você que acompanha a gente aqui, você que já até desinscreveu do canal por causa desse monte de vídeo, me ajuda, me ajuda a fazer com que as pessoas que cheguem procurando, entenda como que ele pode usar o off-grid, tá? E, de qualquer maneira, quero agradecer a todos que participam, comentam, discordam do meu pensamento e me criticam sempre de forma respeitosa e aí fica um bate-papo muito legal, tá bom? Então, essa é a minha explicação. Eu não tenho nada contra o off-grid. Eu não tenho nada contra o off-grid.